Música Senhores telespectadores, novamente aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade trazendo o Blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade Em 1996 eu era presidente da Fundação de Cultura e vi que em 1997 teríamos o centenário de morte de Fritz Miller no dia 21 de maio Aí se deixasse para o futuro presidente, que eu não sabia nem quem seria por acaso, depois foi até um amigo meu, que é o professor me foge o nome dele agora Braulio Maria Schleck, o professor Braulio e eu disse, vou fazer um cartaz, distribuir para as universidades procurar alguém que faça uma monografia a respeito de Fritz Miller E aí peguei aquela fotografia do Fritz Miller, que parece um jagunço assim com cajá na mão bem no chão, aquela guarda toda, e botei, procura-se procura-se, pois menor macho, procura-se quem faça uma monografia a respeito da vida e a obra de Fritz Miller e tal E apareceram vários trabalhos, mas o trabalho vitorioso, principal trabalho foi feito por esse cidadão aqui, César Zillig que ele fez o trabalho dele em cima das cartas escritas e recebidas por Fritz Miller com o naturalista Darwin Então o meu convidado de hoje é, nada mais nada menos, do que o Dr. César Zillig, ceneu do cirurgião Obrigado, tudo bom, Dr. César Zillig. Parabéns, eu fiz, eu consegui que a gráfica 43 fizesse a impressão do livro, né? Sim. Então assim, quando foi a época do centenário de morte dele, já estava tudo prontinho para ser feito agora Exatamente. E o senhor foi o vencedor, mas não tinha prêmio de dinheiro, não tinha nada, né? Era só alegria de fazer. Não, não, ganhei 300 exemplares, 300 exemplares Eram 3 mil, né? O total, e então eu fui agraciado com esses 300 E é um prazer de ter ganho o concurso e ter feito isso, né? E ficou um excelente livro, né? Fritz Miller, 100 anos Agora, o senhor é blumenauense? Não, eu sou Curitiba, de Curitiba, eu sou de Curitiba Que nem eu, que nem que eu Nasci nas Mercês Nas Mercês, bem pertinho de onde eu nasci, nasci no Bigurrilho No Bigurrilho, sim Mas todo ano, né? Com meu pai e minha mãe, lá na festa, na Senhora das Mercês, lá em cima Tinha a festa da igreja, né? Eu nasci, naquela época a gente nascia em casa, né? Eu nasci na casa da minha avó, que ficava muito próximo de onde hoje se situa Aquele enorme, daquele prédio do Telepar, né? Então eu costumo dizer que aquele prédio assinala onde eu nasci É, a minha casa onde eu nasci também não existe mais, né? Também não existe mais Não preservável, falta de respeito com a história do cidadão Também sabe lá o que era casinha, né? Meu pai era militar, era capo do exército Mas a minha mãe disse que comprava laranja e cesto As coisas eram baratas naquele tempo, né? Sim, sim Enfim, mas então cresceu também na Mercês? Não, eu me criei assim, no sul, num bairro novo, né? Na então Vila Auer, né? Que era lá pro lado do Boquerão Aquilo que o meu pai construiu lá Era em 1950, quando ele adquiriu aquilo lá Aquilo lá era um pasto, né? A nossa casa era uma casinha de madeira cercadinha no meio de um pasto Nem as ruas eles tinham cortado aí Você jogou no 5 de maio também, não? Não, não A minha avó, que era descendente de alemães aqui de Campo Alegre Ela tinha uns amigos lá na Vila Auer Então eu era companheirinho da minha avó, né? Então o Volta de Meia a gente tava lá Eles iam lá, eles tavam jogando escopa E aquele negócio dos alemães, né? Sim, sim Falar alemão, ela falava, eu não falava nada A casa onde eu me criei Que a gente jogava bola em frente de casa Fazia fogueira Hoje passa uma rápida lá Que você não pode estacionar nem à direita, nem à esquerda A casa do meu pai também já foi demolida, né? A casa do meu sogro foi demolida A casa da minha avó Como você falou, aqui no Brasil é difícil preservar as coisas Não, preserva não É A nossa igreja católica aqui, né? Sim Bom, não podia ter... E o Frei Braz, que era alemão, não me conforma coisa dessas Os luteranos tiveram essa visão de preservar Que coisa bonita que é aquela igrejinha Exatamente E aqui era uma igreja gótica Podia ter feito a catedral, a igreja nova aqui pro fundo Pra Varsete Não teve outro local, não, exatamente Não teve essa visão Exatamente Mas o seu pai era estrangeiro, suíço Meu pai era suíço E sua mãe também, não? Não O meu pai veio com três anos da Suíça E a minha mãe, ela era Rerich Mas a minha avó, a mãe dela, era Souza Souza E então... É uma misturança Foi uma misturança, né? E o meu pai era Johan, né? Quando chegou aqui no Brasil, uma das coisas que... Tem que contar lá pra João A minha avó não queria se conformar que era João, né? Aí, quando eu e a minha irmã éramos criança, né? Uma vez meu pai disse pra nós que o nome dele não era João Que era Johan Daí nós caímos na risada, né? Isso é nome Agora, e o senhor fizer César? Por quê? O meu pai tava lendo a história da civilização Eles tinham culminado ele com a minha mãe Que o meu nome seria Rudolf Que era o nome do meu avô, né? O pai da minha mãe, Rodolfo, né? Era pra ser Rodolfo Mas na hora lá ele tava lendo um livro da história da civilização E resolveu botar César A César que é de César é Deus que é de Deus É interessante porque, por exemplo Por coruptela do César Porque o César, no latim era C-A-A Um Ezinho, um Ezinho deitado em cima do A, assim, né? Isso, César E aí o alemão foi corrupto, ele virou Cásar Cásar Que o César era imperador na Antiga Roma, né? E aí o alemão virou Cásar Sim E dos russos também, como é que é o nome do imperador? O nome dos reis russos são os... Os... O senhor não me lembro Peraí É... Como é que eles dizem, pô? É É, enfim Isso chama-se É... Momentos sênios Que a gente esquece Daqui a pouco vem Daqui a pouco vem Daqui a pouco o nosso cérebro tá procurando lá no arquivo, né? Aliás, o nosso cérebro O senhor que é um homem que mexeu muito com o cérebro É um computador de primeira grandeza Não existe ainda um computador que tenha velocidade que tem o nosso Talvez jamais existirá um computador desse tamanho, né? É... Que tem... Impressionante É... Sem... Sem... Milhões de neurônios e bilhões de... De conexões... De conexões... E sem instalação de chip, sem programa... Nada a gente vai... Exatamente, é... E a gente entende as coisas, né? É... E aprende outros idiomas... Exatamente, é... E assim vai... É... O tsar, né? Tsar! Tsar! Viu? Chegou! É... Chegou o tsar! Tudo de... Tudo é derivado do César, né? É o tsar! Tsar! Exatamente! Muito bem! Aí, o senhor queria ser médico já de criança? Não! Eu, quando era bem criança, eu queria ser traturista mesmo, né? Traturista, né? Tinha um pessoal lá trabalhando com um trator perto de casa, né? Depois eu queria ser piloto, né? É... E... Tal... Mas, quando eu estava no ginásio, já uma tarde eu cheguei em casa e... A minha mãe tinha saído, né? E... Estava fechada a casa, eu entrei e liguei a televisão, que já tinha televisão. Isso era em 63, por aí, 63. Em Curitiba a televisão começou em 62. Tinha dois canais, né? Que funcionavam das três da tarde até meia-noite, mais ou menos. E era tudo, né? Não tinha nada de videotape, essas coisas, né? E eu cheguei em casa, liguei a televisão, estava passando um seriado médico, o Dr. Ben Case. E no outro estava passando Quinta Dimensão, que era um seriado de terror, de suspense. Eu assisti o Ben Case, né? E... Eu achei interessante, né? Veio uma ambulância, correndo, tiraram lá de dentro um paciente convulsionando. Aí, lá no pronto-socorro... Não, esse é um caso para o Dr. Ben Case. Então, ele veio, assumiu o caso, fez os exames necessários. Era um tumor cerebral. Ele fez a cirurgia. E no final do episódio, está ele na porta do hospital, despedindo o paciente, com a cabeça toda enfaixada e tal. E eu fiquei, poxa, dá para mexer no cérebro das pessoas? Elas sobrevivem? Aí, comecei a ver o seriado, entende? E eu digo, não, é isso que eu quero fazer. E, inclusive, depois, eu queria... Se for fazer neurocirurgia, eu quero fazer uma pós-graduação na Alemanha. E consegui, consegui. Esse... O fato de eu, assim, me encantar pelaquele seriado médico, me deu uma motivação, assim, incrível. Porque eu sempre fui um estudante meio vadiozão, entende? Meu pai, coitado, se sacrificava pagando colégio particular para mim e eu repeti dois anos, entende? Qual é a colégio Santa Marina? Não, Bom Jesus, Bom Jesus, né? Que era mais à mão, que era mais à mão para mim. Quer dizer, e meu pai, que sempre falava, você não quer ser médico? Não, eu queria ser outras coisas. E aí, quando eu vi aquele seriado e me encantei por aquilo, aquilo me deu uma motivação incrível, entende? Então, é... Aí eu digo, não, eu quero fazer isso na Alemanha. E consegui passar no vestibular, fazer. Já comecei no terceiro ano a frequentar uma equipe de neurocirurgia lá do Dr. Mugiati, que só tinha duas equipes de neurocirurgia lá naquela ocasião, naquela época. E consegui depois uma colocação na Alemanha, onde ficamos quatro anos, né? E aí vim direto para cá, direto para cá. Da Grande Alemanha para a Pequena Alemanha. É, da Grande Alemanha, né? Porque eu me sentia bem aqui em Blumenau. Meu pai era técnico de arraio-x da Philips, e então ele viajava muito, atendia Paraná e Santa Catarina. E meu pai sempre falava muito bem aqui de Blumenau, do Hospital Santa Isabel, que era um hospital bem organizado. Era um dos melhores hospitais, assim, com a vivência dele, que ele conhecia. E gostava aqui da mentalidade do povo. Ele era médico também? Não, não, era técnico de arraio-x, né? Era médico de aparelho de arraio-x. Que era um avanço já na medicina, o arraio-x, né? Sim, 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 sim. Mas da época em que eu comecei, agora, semana que vem, agora, 15 de 16, 17 e 18, minha turma vai comemorar 50 anos de formato. Nós vamos receber um diploma na universidade e tal, vai ser uma festividade. Mas, então, quer dizer, há 50 anos atrás, a medicina não tinha tomografia, não tinha ressonância nem nada, né? Então, quando eu comecei ainda lá na Alemanha, uma das funções da gente era fazer exames de neuroradiologia. Então, para você ver se tinha alguma coisa errada dentro do crânio, a gente fazia arteriografia, né? Então, a gente puncionava aqui a atéria carótida, injetava contraste e um aparelho especial fazia uma série de chapas de raio-x e você via o percurso do contraste dentro do crânio, né? Então, se as artérias estivessem todas bem posicionadas, significa que está ok. Mas se tinha um tumor, elas eram rechaçadas, elas desviavam, né? Então, esse era um dos exames mais comuns que tinha, né? Porque o médico se baseava mais na anamnese mesmo, né? Mas a sua área é uma que não tem de como, o cara vai contar a anamnese. O cara vai contar o que ele sente, é difícil, né? Não, começa pela anamnese, né? O paciente vai contando para você o que ele sente, o que acontecesse com ele e tudo, né? Esses dias eu recebi um, tive com o paciente um veterinário, né? E aí, até estava dizendo para ele, rigorosamente, a tua profissão é mais difícil que a minha, porque teus pacientes não dizem que dói. Que é o problema que tem o médico pediatra, né? Porque a criança, às vezes, fala errado, não sabe que dói. Tem a mãe, que relata e tal, né? E tudo, né? Eu gosto muito de biologia. Na realidade, a medicina é um ramo da biologia, um ramo da biologia hipertrofiado, né? Pelo interesse que nós temos no conhecimento médico para nós utilizarmos dele. Baseado nisso, eu criei um ditado, que até um amigo meu publicou isso num livro lá, citou. Então, eu digo assim, a medicina é um hipertrofiado ramo da biologia especializado no único bicho que tem dinheiro. É verdade. O dinheiro querendo significar a importância que ela tem para nós, né? É verdade. Porque tudo que é importante, nós colocamos um preço. Então, com esse preço, eu vou até faturar um pouco aqui para a televisão também. Vamos nos nossos comerciais e já já a gente volta com o segundo bloco do nosso mesa de base de hoje, que tem a participação do doutor César Zilli. Obrigado.